Música Oh, 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 toquei, toquei, cheba a mão na casa Cheba a mão na casa Cheba a mão na casa Música 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 Banga a policia, banga a policia Banga a policia, banga a policia Música 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 Boa! 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 Sobiam! Lando é! Lando é! Lando é polícia! Boa! 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 Tenha uma mulher! Tenha uma mulher! Tenha uma mulher! Tenha uma mulher! Graças a Deus! Ação! Já se conheceu! Váquenna! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.